Se você gosta de samba Vem correndo, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai roncar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Se você gosta de samba Vem correndo, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai roncar Mas se você gosta de samba Vem correndo, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai roncar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Se você gosta de samba Se você gosta de samba Vem correndo, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai roncar Se você gosta de samba Vem correndo, vem sambar Carnaval se faz presente E a cuica vai roncar E a cuica vai roncar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar E a minha escola vai ganhar E a minha escola vai ganhar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou E a minha escola vai ganhar Na passarela eu vou Eu vou sapatear Pensando nela eu vou Obrigado.